Olá pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar o discurso direto e indireto no texto acadêmico. No vídeo anterior sobre o tema da intertextualidade, nós apresentamos esse tema de maneira geral, revelando a importância e a necessidade do texto acadêmico trazer a voz do outro, manifestar uma rede de conhecimentos e de saberes entre o texto e textos anteriores. Afinal, o conhecimento científico é construído a muitas mãos e muitas vozes. Hoje nós faremos uma apresentação um pouco mais focada na estrutura frasal, na importância e numa observação um pouco mais técnica deste elemento fundamental da intertextualidade explícita e que se manifesta sob duas formas que são o discurso direto e o discurso indireto, observando a sua configuração no texto acadêmico, em especial em dois gêneros. O artigo científico e a resenha acadêmica. De acordo com o Corro, uma grande estudiosa da linguística textual, nós podemos ouvir em um texto diversas vozes. Essas vozes, elas se manifestam de diversas maneiras e elas então indicam outras vozes, outras pessoas que são inseridas no texto pelo autor com diversas funções. Esse recurso a outras vozes é o que nós chamamos de intertextualidade explícita no outro vídeo e de maneira mais específica é o que nós chamamos também de forma mais comum de citação. O tema da citação, ele é bastante estudado, acredito no ensino médio, em outros ambientes, só que o objetivo do nosso estudo de hoje, do nosso vídeo de hoje, é apresentar a situação, a citação dentro do texto científico, como ela se configura, qual é a sua função. Existem basicamente dois tipos de citações. A citação que causa um efeito de aproximar o leitor da voz do outro autor e em que nós reproduzimos fielmente as palavras que foram ditas. É uma cópia do que foi dito. É o que nós chamamos de discurso direto. A segunda forma é a que propõe uma espécie de uma tradução, de uma explicação, como se eu mastigasse o discurso do outro. Não é exatamente o que ele disse, é uma interpretação. É o que nós chamamos o discurso indireto. Logo, o discurso direto, ele é ligado à forma das palavras e o discurso indireto é ligado ao conteúdo das palavras. Basicamente, aqui nós temos dois exemplos bem simples de discurso direto e indireto. Primeiro discurso direto. Pedro perguntou ao seu amigo, dois pontos, qual a sua cor favorita? E o discurso indireto? Pedro perguntou ao amigo, qual era a sua cor favorita? O que nós observamos nesse simples exemplo? Que há uma transposição do verbo e há um apagamento das aspas. O discurso direto, então, apresenta as aspas e o discurso direto não apresenta as aspas. Além disso, o verbo que está colocado no presente, ele passa para o pretérito. O que acontece aqui? Antes eu tinha falado que o discurso direto apresentava o texto de uma maneira fiel e o discurso indireto seria mais uma interpretação. É claro que aqui está muito próximo. No entanto, o discurso direto, ele poderia ter uma manipulação um pouco maior. O discurso direto também poderia ser algo do tipo, Pedro perguntou ao amigo, qual era a sua cor preferida? Justamente porque o leitor não tem esse controle da leitura do autor, o autor pode fazer um pouco essa manipulação e trocar um pouco o conteúdo que nós não podemos, muitas vezes, ter esse acesso tão fácil. Existem, então, alguns verbos que introduzem o discurso do outro, tanto no discurso direto quanto no discurso indireto. No exemplo anterior, nós utilizamos o verbo perguntar. Aqui, só a título de reflexão, alguns exemplos. Afirmar, sugerir, declarar, alegar. Só nesses quatro primeiros verbos, afirmar, sugerir, declarar e alegar, nós já vemos que o autor, ao trocar o sentido de uma palavra, já altera o sentido de todo o conteúdo que vem depois. Então, essa escolha desse verbo que introduz o discurso direto é muito sutil e gera efeitos de sentido no discurso muito diferentes. Porque uma coisa é eu dizer que o autor sugeriu a cura da AIDS. Outra coisa é dizer que o autor declarou a cura da AIDS. E outra coisa é o autor dizer que ele nega a cura da AIDS. Então, essa mudança de verbos, ela traz efeitos muito diferenciados no discurso. Porque o alegar, por exemplo, parece que a pessoa está se defendendo. Fulano alegou o quê? Parece que ele está se defendendo daquela afirmação que ele mesmo faz. Enquanto que declarou, ele tem um certo orgulho daquilo que ele está afirmando. Então, esses verbos, eles modalizam o dizer, vejam mais um, proclamar, assegurar, confirmar, muita força, refutar, garantir, concluir, constatar. Bom, para a pessoa garantir é muito diferente do que alegar. Então, cada um desses verbos, ele vai ter uma força argumentativa diferente na hora que eu trouxer aquela afirmação do outro. Então, dependendo de como o autor lê esse outro texto, se ele lê esse outro texto com mais fé, com menos fé, com mais certeza do que aquele outro autor está colocando, né? Isso vai influenciar bastante a escrita e também a nossa leitura posterior. Justamente, né? É o que nós chamamos de, que é um fenômeno da subjetividade no discurso e que está manifestada nesse verbo dissente. Os discursos direto e indireto revelam a interpretação do autor do texto, sua leitura pessoal, a partir de algumas marcas autistas que ele deixa ao tentar reproduzir, entre aspas, a ideia do outro. Então, na verdade, não é uma reprodução. Na verdade, é sempre como eu estou lendo, se aquela afirmação do cientista, ele está afirmando a cura da AIDS, se ele está alegando, se ele está se defendendo, se ele está garantindo. É muito diferente. E, como nós vimos, o verbo dissente é uma dessas marcas principais que introduz o discurso do outro. O autor pode escolher o verbo dissente que quiser. E nessa escolha, que o conteúdo do verbo influencia a interpretação textual subsequente. Então, é isso que, para resumir, nós chamamos de subjetividade no discurso e que não se marca apenas no verbo dissente, mas se marca na própria escolha do autor entre o discurso direto e indireto, quando ele faz essas relações com outros autores e os seus dizeres. Então, aqui a gente tem outros exemplos. Saussure concluiu que a língua é um sistema de signos, Saussure argumentou que a língua é um sistema de signos e Saussure sugeriu que a língua é um sistema de signos. Vemos que aí, nesses três verbos, nós temos três frases bem diferentes em que o autor vai trazer posições diferentes. Provavelmente, no primeiro, Saussure concluiu, eu estou trazendo um percurso lógico do Saussure. No segundo, Saussure argumentou, provavelmente eu não sou saussuriana e talvez eu vou trazer uma posição dizendo, ele argumentou X, mas eu penso Y. Então, é um outro posicionamento, em que talvez eu não vou aderir ao pensamento de Saussure na segunda frase. E na terceira frase, Saussure sugeriu, é uma posição mais tímida, em que o autor provavelmente não quer se comprometer muito com esse dizer. Então, são inúmeras possibilidades mostrando a subjetividade no discurso, que é nada mais do que a posição do autor, a sua visão em relação àquilo que ele afirma. Se é uma posição mais firme, se é uma posição mais tímida, se é uma posição de defesa, de briga, de confronto. Como é que se dão essas vozes, como é que essas vozes estão colocadas no texto? Então, aqui a gente vê três posições bem diferentes sobre a mesma ideia básica, a língua é um sistema de signos. Então, a gente, além dos verbos dissente, o discurso indireto, ele é marcado, e também o direto, ele é marcado com alguns elementos. Conforme, consoante, para, de acordo, segundo. Conforme, Saussure, para, Saussure, de acordo com Saussure, segundo, Saussure, consoante, Saussure. Aqui nós temos exemplos, de acordo com Saussure, a língua é um sistema de signos, e para Saussure, a língua é um sistema de signos. E a estrutura sintática resultante é o conectivo mais o autor, vírgula, a situação, a ideia do outro. Aqui nós temos, então, bem importante destacar as funções das citações nos artigos científicos. O que é que o artigo científico precisa da citação? Qual é o objetivo? Qual é o sentido? Então, nós temos quatro sentidos principais e que nem todos esses quatro estão colocados em um único artigo. Isso é um levantamento, uma pesquisa com um grupo de artigos, de um pesquisador, de um linguista, e ele chegou a essas quatro funções ou citações do artigo científico. A primeira seria de complementação como marca de novidade, em que o autor traz uma série de argumentos e, no fim, ele traz uma citação para complementar e trazendo uma espécie de uma novidade, dando relevo para aquele autor. Ele fez uma sequência Fulano 2011, 2012, 2013, e ele traz Fulano 2015 como uma marca de novidade, dando relevo de que esse autor bem contemporâneo, ele corrobora a argumentação anterior. A segunda função da citação é a de confirmação e concordância com o meu argumento. A terceira é o diálogo com o consenso científico. Então, muitas vezes, especialmente nas ciências exatas, nas ciências sociais aplicadas, essa ideia de consenso científico é muito importante. Então, eu trago muitos autores e eu trago autores para corroborar, às vezes, em nota de rodapé, às vezes, sem a citação do discurso direto ou indireto, só uma menção bem breve. Então, para engrossar o caldo, o que eu digo é trazer muitos autores. Isso a gente vai observar muito nos artigos. Tem artigos com 50 citações, tem artigos com 10 ou 15, depende muito da área. E essa ideia do consenso científico é a ideia, realmente, de trazer muitas citações de forma bastante breve, de modo a mostrar para o leitor que aquele tema, ele tem bastante produtividade. Várias pessoas concordaram com aquela ideia. E, por fim, a referência são bibliográfica em enunciados com o apagamento dos limites entre os diferentes discursos. Então, nesse caso, a citação é como se o autor, ele buscasse trazer realmente uma fusão entre ideias, buscando apagar esses limites e trazer realmente uma voz mais coletiva, mais geral. Então, essas seriam as quatro funções ou quatro usos. E, claro, que essas quatro funções não aparecem todas em um único artigo. A gente tem que observar como cada uma dessas funções aparece em diferentes artigos e nas mais diferentes áreas do conhecimento. Então, é bem importante a gente analisar o porquê do autor utilizar a citação, seja em discurso direto ou indireto. Numa certa aula, um aluno me perguntou, ele ficou bem espantado, de por que se usa bastante discurso indireto lá nos artigos dele, quando ele achava que se utilizava mais o discurso direto. São convenções, pessoal. Vocês têm que ver que cada área, cada assunto vai ter uma formatação específica. E o nosso exercício que eu vou pedir para vocês fazerem logo em seguida é justamente um exercício de observação para que vocês possam verificar o que aparece mais em uma determinada área, discurso direto ou indireto. Eu não tenho como responder para vocês. Vocês têm que fazer essa observação do que é mais comum na escrita da área de vocês. Já entrando um pouco nessas diferenças, a gente vai discutir um pouco a diferença de citação em alguns gêneros científicos. Por exemplo, no artigo científico e na resenha, como é que isso formalmente se marca, tecnicamente se marca. Nós trabalharemos, então, com esses dois gêneros, o artigo e a resenha. No artigo científico, a gente sempre coloca o sobrenome do autor e entre parênteses o ano, vírgula, a página. Independente se for discurso direto ou indireto, Sossir, 1916, página 14, afirma que a língua é um sistema de signos. Sossir, 1916, página 14, afirma dois pontos, abre aspas, a língua é um sistema de signos. Então, sempre tem que colocar o ano e a página. Na resenha acadêmica, como nós temos apenas um autor, a gente só coloca a página, porque a referência já está colocada uma vez no texto. Quando o autor tem mais de uma publicação por ano, a ABNT sugere, por exemplo, a Sousa 2014-A, Sousa 2014-B. Por que isso? Porque o autor tem duas publicações no mesmo ano e para não confundir lá na lista de referências biográficas. Eu sugiro para vocês que consultem a ABNT para verificar esses detalhes técnicos. Quando utilizar o idem? Quando utilizar o idem? Como fazer a referência? Por exemplo, se o sobrenome do autor é Silva Júnior, vai só Júnior? Não, é Silva Júnior, Júnior não é sobrenome. Então, uma série de dúvidas que vocês podem ter em termos técnicos, eu sugiro que vocês consultem a ABNT, porque ela vai trazer, então, a responder essas dúvidas. Então, vimos, então, que no artigo a gente sempre coloca o ano e a página e na resenha apenas a página, entre parênteses. Bom, aqui nós temos o pesquisador José Bessa trazendo alguma crítica ao uso das citações diretas, porque parece haver uma tendência no artigo científico a utilizar mais o discurso indireto. Ainda assim, a citação direta muitas vezes é bem frequenta. É, pois, o texto acadêmico científico que se tese com remendos de excesso de citações e principalmente citações diretas que mais incomoda a qualquer leitor mais exigente. Incomoda pelo fato de se entender que o uso de citações deve favorecer o reforço, o esclarecimento, a explicação de ideias expressas pelo autor do texto, funcionando como suporte à construção de argumentos no corpo do texto e não como ideias principais ditando as tramas do tecido textual. Então, quando a gente usa citação direta, parece que a gente está dando muito relevo para a voz do outro, a gente está dando o holofote para o outro, enquanto que no artigo eu tenho que dar voz para a minha ideia. O autor já escreveu o livro dele, ele já tem os minutos de fama dele ou os anos de fama dele ou a notoriedade dele. Então, o uso excessivo de citações diretas, ele pode gerar um certo efeito repetitivo, de cansaço, de dar o foco excessivo para a voz do outro quando o correto é a outra excitação do outro e não dar destaque para o que o outro fez. O outro não precisa de destaque, quem precisa de destaque sou eu. Eu é que tenho que sobressair com a minha voz. Então, isso é importante a gente ter e pensar um pouco nesses usos e abusos das citações diretas. E, é claro, também da citação indireta. Bom, aqui então eu indico para vocês um exercício bem importante de fazer porque é só na prática da leitura que vocês vão conseguir observar a estação indireta, as suas funções, a sua estrutura e a sua forma. Primeiro, selecione três artigos científicos sobre o mesmo tempo. Analise a utilização de estações. Como? Utiliza-se mais citações diretas ou indiretas nos três artigos? Que motivos você atribui para esse resultado? Próxima pergunta. Quais os verbos de sende utilizados para a citação indireta? Como eles influenciam a argumentação do texto? E, por fim, qual a função das citações diretas nos artigos analisados? Há diferença de sentido entre os textos? No uso da citação direta, tem algum artigo que a citação direta tem mais importância? Exercício número dois, que é para a resenha acadêmica. Selecione três resenhas sobre o mesmo tema. Analise a utilização de citações. Utilize-se citações mais diretas ou indiretas. Que motivos você atribui para esse resultado? Quais os verbos de sende utilizados para a citação indireta? Como eles influenciam a argumentação do texto? E quais os verbos de sende utilizados para a citação indireta? Como eles influenciam a argumentação do texto? Com esses dois exercícios e esses dois gêneros científicos, de uma área, de um tema que interessa a vocês a leitura, acredito que vocês tenham uma boa observação do uso, a funcionalidade e a forma da citação direta. Muito obrigada. 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 Obrigada.